Oh Tiago, também se quiseres, podes usar, meu. Vocês é que mandam, meu. Não trouxe o meu. Foste sensato. Hã? Foste sensato. Fui sensato. Opa, eu geralmente costumo ouvir as pessoas, percebes? E até lhes dou crédito, mesmo sendo hipes, como tu, eu acredito nelas. Mas, queres que eu cante? Olha, o que ele soa melhor? Não soa? Não? Tá, eu vou experimentar nos dois, então. Ai, 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 eu canto do Tragoneiro. Ai, 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 eu canto do Tragoneiro. Ai, 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 eu canto do Tragoneiro. Ai, 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 ai. Vê se está mais forte. E mais azul, o que eu faço? Esse é muito melhor. Ei! 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 Espera, esse está muito melhor agora. E aí Obrigado.